Amigos, bem-vindo ao canal Ron Mega News trazendo pra vocês mais uma novidade aí, essa chácara aqui ó, chácara pra eventos pessoal Ó só a entrada da chácara, muito top mesmo, muito legal, cheio de pé de árvores aí ó, de fruta né, tá aqui ó, o campo de futebol, o campo de solsac, é Descanso de rede pessoal, como vocês podem observar, aqui em salão de festa né, é o top mesmo E pessoal, apenas por um diário de 400 reais pessoal É, quase se achar aqui o número que tiver interesse aí, alugou o chácara pra eventos né Duas piscinas, dois salões, churrasqueira, fogão né É, é, horário das 6 às 19 aos 400 reais, fim de semana ou feriado 250 reais né E município Rio Branco né, bairro, uauz É, tá aqui pessoal, pôs pessoal, quem tiver interesse aqui ó Apenas 400 reais né, e pessoal, se inscreve no canal, deixa seu like, vamos lá Vamos pra mais um vídeozão Tchau Tchau Tchau!